A fotografia digital permitiu uma evolução fantástica na qualidade da fotografia de casamento. Com essa evolução, está cada vez mais difícil se diferenciar apenas pela qualidade das suas fotos. Meu nome é Marco Costa, eu sou fotógrafo de casamento. Para se destacar e buscar o seu espaço nesse mercado tão competitivo, nós precisamos enxergar a fotografia como um negócio. Por isso, nós vamos falar de como deve ser feito o planejamento do seu negócio, partindo de uma premissa muito simples, onde estou e para onde eu quero ir. E neste curso com a Fotos TV, eu vou mostrar para vocês como transformar as suas lindas fotos num negócio lucrativo, eficiente e, portanto, prazeroso. Vamos falar também da criação e fortalecimento da sua marca. Como analisar o comportamento dos seus clientes. E, claro, sobre um dos maiores dilemas da grande maioria dos fotógrafos de casamento. Qual o valor da sua fotografia? Este curso traz dicas valiosas, tanto para quem está iniciando, quanto para os fotógrafos que já atuam nesse mercado fascinante. Se você busca informações detalhadas de como conquistar o seu espaço e se manter no topo, esse curso é para você. E ele será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Fotos TV. Te espero lá! Tchau! 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 Tchau!